Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Toyota Corolla, tá? Que faz aí 30 km por litro, que estreia lá no Japão e chega aqui no Brasil apenas em 2023, tá? Mas não estamos tão longe assim. Enfim, vamos falar detalhes dessa nova geração, né? Do veículo. Na verdade é uma reestilização. Mas antes eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de trazer vídeos assim, bem informativos, todos os dias, até o final do ano, tá? Então eu conto muito com a ajuda de vocês, com a sua força. Estou pegando a notícia da Motor1.com. O link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O motor 1.8 híbrido foi atualizado, tá? Para gerar agora 140 cavalos e ser aí mais eficiente. Então além de mais potência, ele vai conseguir uma eficiência melhor aí no consumo de combustível. Vamos lá! Vendido no Japão com outro design, o novo Toyota Corolla estreia no país asiático com uma leve mudanças aí visual e alterações importantes no equipamento e no sistema híbrido. Tanto o hatch quanto o sedã médio estão mais potentes e receberam mais tecnologias, fazendo com que fique mais competitivo. Ainda mais porque o Honda Civic, né? Seu principal concorrente, trocou já de geração. Então, quer dizer, o Civic está mais atualizado do que o Corolla nesse atual momento, tá? A 12ª geração do Corolla foi lançada no exterior em 2018, enquanto então a fabricante já fez a sua reestilização aí de meia vida, né? Quatro aninhos já é o suficiente para isso, que chegará ao Brasil no ano que vem. A mudança mais importante está na motorização, onde o motor 1.8 híbrido recebeu um propulsor elétrico mais potente, agora gerando seus 140 cavalos de potência combinada, que é bem considerável, né? A mudança aí de potência, que era antigamente 122 cavalos no modelo que ainda é vendido aqui no Brasil, tá? O 1.5 e o 2.0, o 1.5 não é vendido aqui, né? Mas o 2.0 também é, receberam alterações aí para ficarem mais econômicos, entregando aí 120 no modelo 1.5 e 170 cavalos no modelo 2.0, tá? Então, para a gente só interessa realmente o híbrido e o 2.0. O rendimento é o destaque. Pelo ciclo de testes europeu, que é o WLTC, usado lá no Japão, tá? O Corolla 1.8 híbrido agora faz média de 30,2 km por litro. Temos que considerar que no país usa uma gasolina pura e o teste do governo japonês é bem mais brando do que muitos outros lugares, tá? Eu falei europeu, né? Me atrapalhei porque começa com W também, mas enfim, é o ciclo japonês. O motor 1.5 alcança aí 19,4 km por litro e o 2.0 chega a 18,3 km por litro, né? Nunca o Corolla 2.0, mesmo com alguma atualização, chegará a fazer 18 km por litro aqui no nosso mercado, tá? Mas enfim, é tudo pela regra, né? Na forma de fazer essa contagem e também... Porque aqui a gente usa etanol e tudo mais, então nunca que vai ser essa quilometragem. Enfim, conta aí com uma central multimídia com tela de 10,5 polegadas de série e um inédito painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Por um custo extra, é possível receber também conexão 4G Wi-Fi nativa. Dependendo da configuração, tem sensores aí de estacionamento dianteiro e traseiro e a Toyota oferece um pacote de equipamentos de segurança, adicionando aí uma assistente de direção ativa para ajudar aí e evitar que o carro chegue, né? Muito perto dos pedestres, bicicletas e também de veículos estacionados agindo nos freios e no volante de forma autônoma. Então ele vai querer desviar o carro virando o volante e ainda pisando no freio. O Corolla 2023, para o Japão, tem suporte aí para atualizações online, o que significa que o sistema de segurança pode ser melhorado após a compra e não tendo aí a necessidade de ir até a concessionária para fazer essa atualização, o que é show, né? A tecnologia de segurança pré-colisão agora pode detectar carros enquanto faz a curva em um cruzamento de pedestres atravessando a rua. Algo que o Toyota Sense, né? Que é vendido agora, com esses pacotes em 2023, não possui. Os preços do novo Corolla 2023 no Japão começam de 1.990.000 ienes, o que seria 71 mil reais. Nossa, a gente tá longe disso, tá? E chega até os 2 milhões, quase 3 milhões aí de ienes, que custa 107.501. A versão perua, a Tori, né? Tem aí preços entre 2 milhões e 70 e 3 milhões e 48, tá? O que seria 74 mil a 109 mil reais. Enquanto o hatchback vendido como Corolla Sport pode custar entre 2 milhões e 200 a 2 milhões e 890, o que seria em torno de 78.887 a 103 mil reais. O Toyota Corolla renovado já está confirmado para chegar aqui no Brasil, tá? Fazendo sua estreia já no ano que vem. A fabricante anunciou este ano um investimento aí de 50 milhões na fábrica de Indaiatuba, lá em São Paulo, e para, abre aspas, tá? A renovação do ciclo de vida do Corolla Sedan. A expectativa é que faça a estreia no primeiro semestre já para responder a chegada do novo Civic, que chegará aí, né, no final do ano, tá? Que será lançado ainda este ano e virá híbrido e importado da Tailândia. Então, para rivalizar aí com o Civic, que provavelmente vai vir bem caro, ou, tipo, num preço de versões mais caras do Corolla topo de linha, né, híbrido. Então, não vai vender tão bem assim, porque só vai vir, provavelmente, uma ou duas versões. Muito mais provável que seja apenas uma. Mas, e aí, a versão topo de linha, né, do Corolla, vai rivalizar aí com as versões do Civic aqui no nosso mercado. Beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Temos vídeo todos os dias, então, para você aí se manter sempre atualizado no mundo dos automóveis. Beleza? Valeu, galera. Falou e até mais. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto